Fala, Vitor! Dudu! Beleza, rapaziada? Esqueci, desculpa. E aí, rapaziada? Beleza, 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 beleza? Tranquilo? Tô atrasado, né? Perdão. Faz parte. Ai, ai. Tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Tá friozinho, né? Júnior, Michele, tudo tranquilo? Beleza? O Dado não fez não, por quê? Ou foi? Não entendi, Vitor. Eu chorando que eu lia, ela tava não, você tava, eu não entendi. Pô, cara, mas eu não tô publicando porque eu tô bloqueado, por isso. E aí, Alan, eu tô bloqueado de fazer legenda e não dá pra... Ah, não foi o Dado não, Vitor. Foi a Patrícia. Qual é, Raquel? Foi a Patrícia, não foi o Dado, não. A Patrícia passou aqui atrás, eu tô filmando do outro lado. Aí depois ela falou, porque eu tô filmando aqui também. Foi show de horrores. Pô, eu tô chorando mesmo, cara. Nem é a minha linha essa parte, esse modelo de gestão implantado aí, não. Sacou? Tá jogando de fora, o cara tem que estar na pilha de via. Bem, uma confusão no cacete. Isso aí, eu não entendi teu ponto. O assunto não é... Eu sei que não foi o Vasco que foi até lá. Mas o Botafogo vai lá e vai aí, vai o candidato do Vasco. Aí fecha, faz vídeo com um, vídeo com outro. Pô, o time do Rio tem que dar um passo à frente, sacou? Pô, a gente tá muito atrasado. Não só o time do Rio, né? Não só o time do Rio, o time do Brasil. Pô, então me veio dando meu olhó, pô. Me chamou de feio. Mole. Tô fazendo sucesso, pô. Recebi nude anteontem, falei pra vocês, né? O rapaz mandou asterisco, mandou a copa, mandou tudo. É mole. Brincadeira. Minha mulher ri, né? Queria ver se fosse pererequinha essa lei a rir. Valeu, molecão. Tamo junto. Valeu, que é o mistério com Deus. Tamo juntíssimo. Sucesso um bastão aí. É. Pô, recebi nude masculinos. Aí é brincadeira, pô. E nem pra perguntar se eu queria, se eu topava, pô, aquela troca e tal. Não. Já recebi direto. Puf. Galera, minha entrevistada de hoje é a Isabela Pagliari. A Isabela é correspondente do esporte interativo lá na França. Assim como a Bárbara Coelho e outras mulheres que têm destaque no esporte. Ela é muito bacana, muito parceira. Tem história bacana pra contar pra gente aí. Vocês vão gostar. Simone, Monteiro, Rodrigo. Fala, Márcio. Uma entrevista competente do Bahia. Esse é bem maneiro. Bem maneiro. Bahia, Fortaleza, tirando onda, né? Cara, eu sinto frio por tudo, né? Ah, Michelle, você conheceu? Bacana, bacana, valeu. Pô, cara, pra mim, cara, eu sinto frio, cara. Eu sinto frio. E eu sono descalço, meu piso é frio. Aí, porra, dá mais frio ainda. Pô, dá mais frio ainda. É isso. Daqui a pouco a Isa tá chegando aí. Bruné Ká, Bruné Ká. Ah, não tem nem comparação. Eu tenho episódio que eu fiquei alguns dias em Camacuã. Não sei se você conhece aí, João. Interiorzão do Rio Grande do Sul, perto do Uruguai. Nossa, que frio, cara. Fui jogar no Campeonato Brasileiro de Futebol 7. Meu Deus do céu. Que frio, cara. Que frio. Valeu, Júnior. Meia branca com Havaianas aí. Eu tava de meia ontem. Eu tava de meia ontem. Mas hoje, tirei a meia. Nosso convidado aí. Isa, seja bem-vindo. Bem-vinda, no caso, né? Perdão. Oi, Edu. E aí, amiga? Filtro, né? Porque, tipo... Vamos fazer um negócio bonitinho. Tem filtro pra live? Eu nem sabia disso. Ah, filho, você tá engraçado. Tem filtro. Dá pra colocar foto. Fazer, tipo, uma brincadeira. Tá bom esse enquadramento? Tá show. Tá perfeito. Maluco, que frio que tá aqui. Por que ninguém me abençoou? Tá brabo. E eu... Ah, mas tu não pode reclamar de frio, né, porra? Pô, posso sim. Porque eu vivo no frio, gente. Tudo bem. Não dei nem barulho. Eu moro em Paris. Vivo no frio quase o ano inteiro. Agora que esquentou lá. Vim pra São Paulo. Tô com umas cruzinhas congelando. Tô com coberta aqui, ó. O primeiro é ficar... Você tá em São Paulo ou é, Guido? Tô em São Paulo, aqui na Zona Sul. Perto de estádio do Morumbi. São Paulo, capital. Isso, São Paulo, capital. Você chegou quando? Dia 6, Edu. Depois que o campeonato foi cancelado, o campeonato franceses foi encerrado, o pai de ser uma campeão, aí eu falei com o meu chefe que eu queria ficar aqui com a minha família, né? Então eu vim pra cá. E continuou trabalhando à distância, cobrindo, tá? Porque todos os brasileiros estão aqui no Brasil. Leymar, Marquinhos e Tiago Silva. Sim. Então a gente tá fazendo esse trabalho na distância. Tá bom o enquadramento aqui? Tá show, tá show, tá perfeito. Eu que tô meio torto, propositalmente. Só pra te... Bem, duas coisas que eu pulei. Primeiro eu te agradecer o carinho, o respeito, a parceria de sempre. Isa sempre me dá ajuda lá em Paris, quando eu vou lá pra bala e tal. E eu tô meio de lado, só pra você entender, a maior hora eu tô fazendo. Eu tô com outro celular aqui. Nossa, você é boleira agora? Não, não, eu vou te explicar. Tá meu enteado e minha mulher aqui, um do lado do outro, pra tomar conta. Por quê? Eu fui bloqueado do Instagram. Então eu não posso fazer legenda. O que acontece? O nosso vídeo só pode ser salvo agora em GVT. E o GVT não aceita... GTV, GTV, desculpa. GTV, e o GTV não aceita não ter legenda, minimamente uma letra. E como eu não posso fazer legenda, o que eu faço? Eu tô filmando daqui a nossa cara, que o áudio é muito bom. Deixa eu ver, mostra. Não dá pra mostrar. Ah, não dá. Peraí, vai sair. Peraí, peraí. Não, não, não. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Peraí, peraí. O pessoal levantou o barraco aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ah, você tá filmando a nossa live com outro celular. Pra não perder o material, sacou? Aí eu boto no... Como é que se diz? No YouTube depois. O material, porque o áudio, que é o mais importante no caso, é perfeito. A captação do outro celular é muito boa e o do meu também é muito bom. Então, eu não posso botar... Eu não posso salvar a nossa live da forma normal. Tá assim desde o dia... Eu vou começar... Eu vou começar a chamar convidado pra ficar pelado, porque ontem eu recebi nudes, né? E ninguém bloqueia o pessoal que tá fazendo... O pessoal que tá fazendo live pelado, ninguém bloqueia. Agora eu nem bloqueio porque eu postei um gol do feminino. Não, não. Eu fui... Eu fui deixar de curtir uma galera, deixar de seguir uma galera, tava limpando meu Instagram, Mas o que acontece? O Instagram entende quando você faz movimentos repetidos muito rápidos, ele entende que é um robô. Aí o que acontece? Aí ele trava. Aí, como é um robô, ele entende que pode ser de curtida ou de compra... Ou de número de seguidores. Aí o que ele faz? Ele trava essa opção de curtir, de adicionar alguém e de botar legenda. Daí até dia 30 eu tô assim. Eu tô assim uns 5 dias já. Mas bem... Você acredita que eu não fiz uma live nessa quarentena? Essa segunda eu fiz com a Leone Rivera. Assim, eu sozinha ligando a live não aconteceu. Eu não sei se vai acontecer porque tanta live ali rodando que eu falo de gente, de alguém querer clicar na minha... Mas vou te falar... Vou te falar... Eu já fiz mais de 80. Mais de 80. Depende por mim, obrigada. Pode ir, pode ir. Pode ir. Pode ir dividir o conteúdo. É só dar o crédito ajuste. Então tá. O que aconteceu? Eu noto que caiu bastante a audiência de... Não, não. Mas não é só a minha, não. De todo mundo. De todo mundo. De todo mundo. Caiu bastante porque é muita gente fazendo ao mesmo tempo. No horário geralmente nobre, né? Que é essa hora aqui, 7, 8, 9 da noite. E tem caído. Se for, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas vamos falar sério. Se você subir essa live, até o povo chegar no que interessa, eu vou ter receio curado. Eu subo tudo. A minha linha é sem corte. Subo tudo. Então avisa assim. Se já que não dá pra fazer a legenda, eu coloco, comenta. a partir do minuto 7. Eu queria te fazer uma pergunta que gerou polêmica nas minhas redes sociais. Eu postei veementemente contra... Você é polêmica? Eu postei contrário, assim, de forma absurda, a decisão do governo francês, né? E da liga holandesa de cancelar os campeonatos. Não de cancelarem por si só. Eu acho que pode ser em determinado momento seria necessário isso. mas pela data que foi cancelada a Holanda, foi meados de março, se não me engano, e França foi início de abril. Acho que foi uma atitude muito intempestiva. Acho que tinha muito tempo pra correr ainda pra que se cancelasse uma coisa e que principalmente geraria impacto financeiro e esportivo em muitos clubes. Bem, eu expressei minha opinião sobre isso. Algumas pessoas, claro, têm dificuldade de interpretação de texto e não conseguem entender que é um contexto maior. As pessoas estavam falando não, você falou isso porque o Neymar se eliminou o mundo. Bem, você já está acostumado a isso, sabe o que eu estou falando. Queria saber a tua opinião que você trabalha diretamente no campeonato francês, mexeu diretamente, de forma direta e reta, impactou no teu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho a tua opinião sobre esse cancelamento. Tá, vamos lá. Edu, eu fui contra o seu post no sentido que... Nem sabia, nem sabia. Não, mas vou te explicar por quê. Não contra o seu post. Eu acho que a sua opinião tem fundamento dentro do domínio esportivo, mas a realidade é que assim, eu estava na França fazendo quarentena, fiquei uns 50 dias dentro de casa e a gente via o carro que estava não só em Paris, como no país, na França. Não tinha muito clima pra pensar em volta do futebol naquele momento. e assim, eu tenho informações de vários jogadores que também já não acreditavam que não fazia mais sentido esse retorno do futebol dentro da realidade que estava na França. Porém, a decisão que foi prestada foi porque, de repente, a gente esperava passar o pico, agora que está o desconfinamento, poderia voltar e terminar o campeonato francês no formato que estão pensando na Bíblia dos Campeões. Mas só uma vírgula, só uma vírgula, a minha tese era essa, a minha tese não era, a minha tese principal era que eu achava muito cedo a decisão. Se lá na frente fosse necessário cancelar, ok, mas estava muito lá atrás ainda, tanto que a Alemanha está voltando, Inglaterra, Espanha. Então, aqui os países, eles vivenciaram essa crise de forma diferente, para você ter ideia, o pessoal da França estava levando gente doente para a Alemanha para tratar lá, porque os hospitais da França não estavam dando conta. Então, é uma realidade que a França viveu de uma forma e outros países viveram de outra. E eu lembro que o primeiro-ministro francês, o Eduardo Felipe, quando ele fez o pronunciamento, explicando que todos os eventos esportivos coletivos estavam suspensos. Até setembro, ele deixa muito claro que esse estudo foi feito com cientistas, com pessoas que entendem da pandemia e que o pico poderia voltar. Então, naquele cenário, ele preferiu prevenir do que deixar uma margem para os times voltarem a jogar, sendo que ele não tinha como garantir. Então, acho que para uma conclusão da temporada, num tempo onde ninguém tem certeza de nada, foi uma decisão pensada na saúde, na saúde pública, num momento onde ninguém consegue garantir de uma entrada. Eu, como amante do futebol, também gostaria que eles tivessem decidido esse campeonato no mês de setembro, que seja, agosto, ia atrapalhar pouco, ia, mas já atrapalhou na inteira. Só que eu entendo também essa decisão da França por conta de ser uma pandemia, de muitas mortes, de um caos total e se o governo fala que não dá, não dá. Então, assim, a Liga Francesa, o Ministério do Esporte, ele não tem como bater de frente. Então, aí que aconteceu. Quando o ministro falou que o campeonato estava suspenso, que todos os eventos esportivos estavam encerrados, a Liga Francesa fez reuniões, reuniões, atras de reuniões para decidir qual seria o formato. Se eles iam, de repente, fazer essa ideia assim, muito também eu gostaria, mas eles viram que por conta dessa indecisão era melhor terminar o campeonato e já projetar a próxima temporada, porque o calendário ia bater um com o outro. Então, ele preferiu, vamos encerrar, já que está sem clima, não vai ter torcida, vamos fechar tudo isso e já vamos planilizar a próxima temporada e foi o que eles fizeram. Agora, eles estão trabalhando com a data do dia 22 de agosto para o próximo campeonato francês. Então, a princípio, obviamente, sem torcida, não sabemos ainda se a empresa vai poder trabalhar e também em agosto, dia 22 de agosto é o campeonato francês, em agosto deve acontecer a Super Champions. Eu quero só ver como vai ficar o calendário para todo o Rio. Para nós aqui no Brasil, não sei se ouviu você uma informação que a Champions começaria dia 1º de agosto e ia ter dia 22. 29, eu vi que o 29 seria a final. 29, ok. Sim, e eu não sei se é 1º de agosto ou dia 2, uma coisa assim. É algo que ainda a UEFA não pronunciou o ano oficial, é coisa de bastidores que a imprensa europeia está apurando. Então, dia 17, agora, tem uma reunião da UEFA, do Comitê Executivo, e dessa reunião deve sair já algum desenho para a Liga dos Campeões, porque está todo mundo aguardando isso, né? Algumas voltas de treinos, por exemplo, do Paris Saint-Germain, também são baseadas nesse retorno da Liga dos Campeões. Duas perguntas. Dia 17 vai esclarecer muita coisa. As duas finais das Copas parece que vai ser no início da temporada que vem, é isso? Sim, eles estão falando, eu vi uma informação em julho, mas o demônio é muito cedo para ser a Copa da França, a Copa da Liga para ser julho. Então, eles estão tentando ver, a princípio, quando volto a treinar, porque isso vai determinar quando eles vão poder jogar. Sim, claro. O Paris Saint-Germain, o que eu consegui de informação é que o Paris Saint-Germain e o Lyon trabalham com a W dia 22 de junho, agora, para retornar os treinos. Claro que nos primeiros dias vai ser aquela bateria de exames para ver se tem Covid, como que está o funcionamento físico e na primeira semana normalmente é esse protocolo. Então, pensando dessa forma, Paris Saint-Germain, o Lyon, teriam um mês e um mês e um pouquinho para voltar a disputar a Champions, as finais das Copas, que ainda não tem nada previsto oficialmente, e depois do início da próxima temporada. A decisão do governo implicou um processo do Lyon, parece, de mais algum time. E como é que ficaria esse assunto, como é que está o processo? E como é que ficou, por exemplo, para treinos, o governo permitiria que os treinos fossem feitos em Paris? Ou é só jogos oficiais? Não, por exemplo, eu até vou aproveitar aqui para vender o meu cliente, eu fiz uma matéria muito legal, no site do Esporte Interativo, sobre a finalização do Campeonato Francesco, como ficou o futebol na França, e eu esclareço bastante todas as questões, depois eu vou mandar o link aí para o Edu compartilhar. Assim, Edu, quando o Campeonato Francesco foi encerrado, eles usaram um coeficiente para calcular a posição na tabela. Sim, sim. O Lyon foi o mais prejudicado, por quê? O Lyon ficou em sétimo, fora da zona de classificação para a Champions, fora da Europa League e fora da competição europeia, pela primeira vez, desde 97. Então, olha só, é um impacto muito grande para o time que acabou de contratar o Bruno Guimarães, sabe? Então, o Lyon ainda vai disputar essa Champions, ela vai acontecer em agosto, a próxima não vai estar, e ele entrou com recurso no Tribunal de Paris para tentar reverter essa decisão da Liga Francesa de encerrar o campeonato, ele não queria disputar o campo, igual a gente. Só que foi negado esse pedido. O Amian, que também entrou com recurso, foi pela questão do rebaixamento, o Amian não concorda, o presidente é pedido que foi uma decisão tomada às pressas e o Amian tenta recorrer. Então, mais ou menos essa situação. E provavelmente não vai dar em nada porque eles meio que estabeleceram o final do campeonato, é aquela classificação meio tchau. Entendi. E aí, está me ouvindo? Perdão, eu fui denunciar um comentário aqui. É porque tem um bobalhão aí perdendo a noção. Ah, então beleza. Já que você não está lendo, está bom. Está show. Não perde tempo lendo, não. A internet picotou aí, picotou aí. Voltou? Picotou porque eu fui para carregar o celular. Ah, tá. Se você acredita que existe alguma chance, mesmo que remota, dos caras voltarem atrás, já que a gente está bastante longe de uma volta lá na frente e esses pedidos dos clubes, acho que a chance é zero. Me surpreenderia muito, até porque como o Tribunal de Paris recusou o recurso do Lyon tentando recorrer a essa decisão, eu acho muito improvável, viu, Edu? Eu acho, eu não imagino o povo francês voltando atrás dessa decisão. Você conhece um pouco também como funciona na França, então acho que decretou, decretou. Mas na tristeza, eu cheguei em tribunal Bruno Guimarães que também falou, poxa, hoje a gente vê como essa decisão foi precipitada quando a gente olha os outros países. Exato, esse é o meu tema, exatamente. Então, até a própria França no desconfinamento, porque as coisas estão começando a caminhar já na França. Mas foi uma decisão que foi tomada talvez às pressas, mas com muita gente envolvida. Então, por isso que eu acho que ele vai voltar atrás. Sim, os trens são liberados, os trens podem ocorrer. Então, quem eu sei que voltou a treinar é o Ren, o Rafinha joga lá, o brasileiro, ele chegou a falar que o Ren está na pressa... Exato, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí que eu vou... Eu vou tirar os comentários que, pô, está pesadão essa coisa. Sério? Gente, eu nem estou vendo. Estou falando um monte de besteira, porque eu não sei fazer isso, eu sou lerno para isso. Puta que pariu. Gente, não lendo, paciência, sei lá, problema de óculos mesmo. Então, beleza, então vamos embora, então vamos embora. Vamos embora. Isa, vamos falar da tua carreira, vamos falar, fala pessoal aí, o que você faz no país, onde você trabalha, qual é a tua missão, que eu acho muito bacana, claro que eu não teria condição de fazer isso. Sozinho é impossível, já conversamos sobre isso. Se fosse eu, meu filho, pô, minha esposa, beleza, agora sozinho, fazendo o que tu faz é muito bacana. A gente fez uma rapidinha, aquele projeto que eu tinha de uma pergunta rápida e uma resposta, e eu te pergunto sobre isso, que é um tema que deve ser muito bacana para, não só para as mulheres, mas para os homens também, de pô, de sair do país, ficar fora tantos anos como você está, sozinho, e estar no meio extremamente machista, a gente vê sério, vários problemas, está vendo aqui na live, um bando de idiota, imbecil, fala um monte de merda, e... vamos valorizar a galera, gente boa. É, não, 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 até as pessoas estão comentando o pedido para tirar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira, lá em Paris, fala e conta tudo. Vou tomar café, vou tomar café na canequinha, na canequinha do Freakley. Quando você estiver no Rio, você vem aqui em casa para te dar uma. Ah, eu estou aqui. Nossa, engajaria aqui hoje. Não, eu tenho filhão, meu amigo, eu tenho francesa, amigo do Marquinhos também. É, a francesa é com você, não me diria nada. Vou, vou, desculpa, eu estou sempre. Vai embora, esquece, lá de assim mesmo, relaxa. Não, tudo bem, eu falei. Então, povo, eu moro em Paris, vai completar já seis anos, eu trabalho há cinco para o esporte criativo, eu fui lá para estudar francesa, eu tinha um namorado também e tudo mais, mas não tinha nenhum trabalho certo, sabe? Eu fazia uns frilas para o Globo Esporte, eu fazia um canal no YouTube sobre a curiosidade de Paris, coisas diferentes. aí, o esporte criativo montou a equipe, estou lá desde então, né? Só que a condição era o seguinte, é você trabalhar sozinha. Como eu trabalhei já na Fox Sports, na Bandeira, no esporte criativo como estagiária há muito tempo, 2009, 2010, eu já tinha um pouco a manhã de como é trabalhar sozinha. É perrengue, muito. Cadê um exemplo, Edu? Estou lá, acabou o jogo da Tia, então se o pessoal está assistindo a transmissão, a Isabela é aqui, já está 15 minutos antes de terminar o jogo, 15 minutos faltando no capítulo final, eu já estou posicionando os equipamentos. E aí, isso tem que fazer, tem que montar o tributo. Cara, é mó merda isso, cara. Eu fiz Copa América sozinho também, é mó merda, cara. Como é que você faz isso? Os caras têm paciência também, eles esperam. Cara, esperam, mas sem o malo do PSG não, ninguém nunca ficou olhando feio, mas outros jogadores já, meu, o que que essa menina está falando sozinha na manitativa, eu já tenho tempo, filha, vai, sabe? Aí, a Tati postou um vídeo dessa semana, engraçado demais, eu vou fazer a live com ela também. Não, não, é ela, é ela, o Marcelo e o Casimiro. Ai, meu, essa entrevista é maravilhosa. Caraca, entra ao vivo o Zico, o Marcelo chamando o Zico de seu Zico, e ela não estava sabendo lidar, cara, porque eles ficaram muito soltos e ela ficou, assim, assim, pô, esse é um presente para quem entrevista, deixar o entrevistado solto. E o Marcelo e o Casimiro não são tão soltos em entrevista assim, né? A gente sabe disso. Pô, eram campeões da Champions, cara, o Zico da balada. Ai, foi muito engraçado esse vídeo, muito. Eu queria muito um dia cobrir uma final de Champions, eu fui na última, pela Heine, foi muito legal em Madrid, fiz o conteúdo iradíssimo, mas eu queria um dia cobrir o time que eu sigo, ou seja, o PSG, seria muito legal. Mas, enfim, só para explicar, daí eu chego lá, por exemplo, chegou o Neymar, é que o Neymar sempre chega no final, porque ele vai tomar banho e demora bastante, mas teve um dia que ele veio direto, que ele foi o homem do jogo, tinha feito o hat-trick, não lembro agora, não sei, é da CELD, não lembro agora. E aí, Edu, o hormigo da história, olha só, o Neymar chegou, não tem a câmera, isso não foi pro ar. E eu sabia que o Neymar tinha feito o hat-trick, ele estava com a porra da bola, eu tinha visto os três gols. Foi contra o Celtic, foi contra o Celtic. Aí o Neymar chegou, eu estava lá, e eu não sei porquê na minha cabeça estava o resultado dos 5x1, era 6x1, mas eu sabia que o Neymar tinha feito o 3 gols. Isso, só que eu falei assim, bom, então aquele Neymar jogado, segundo o jogo, 5x1, ele falou assim, não pô, eu fiz mais um, terceiro, tipo, eu sabia que ele fez o hat-trick, mas o resultado acabou de zoar, né? Aí eu falei, vamos conversar de novo. Aí eu parei, eu a câmera, e que ainda o sinal não estava vivo, senão a minha espelha era. Aí eu parei, eu parei de gravar, voltei. Estamos aqui com o Neymar, eu peguei assim, com a mãe, eu falei, Luísa, eu fiz, ele cortou, ficou sem grava. Aí eu peguei, eu falei, o assessor estava lá, o Joseph reconheceu, ele falou, Luísa, foi mesmo, sei lá, vou afetar. Só que a gente está no calor do mundo, gente, você tem que entender que acabou o jogo, é coerinha, é mil informações acontecendo, o negócio tem que entrar no ar, você tem que estar bem firme e forte com tudo, assim, só que você não pode esquecer nenhuma pergunta. teve a última entrevista que o Neymar, e cara, eu carro com o celular assim, né, porque eu não sabia se o Neymar ia parar, e não tinha umas 12 perguntas e tal. Ah, não foi a entrevista que, não foi a entrevista que bombou, que foi, qual foi o tema que ele falou? Ah, acho que foi a pergunta das Olimpíadas e da Copa América, não é isso? Não, foi a, que ele falou do esporte interativo, da comemoração que ele deu pelo Chico Cavani, falou do Gabigun, falou do Flamengo no Mundial. Tá. Então, só que essa entrevista, gente, normalmente ela só dura três perguntinhas e acabou, porque é flash, flash, rápida, entrevista rápida. O que aconteceu? Eu, o Neymar tava lá, dando corda, continuando a entrevista e eu tinha uma lista, uma bíblia de perguntas. Era o último jogo da Champions, acho que do PSG, no ano. Aí eu ia lá, rolava, 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 e o Neymar respondeu e respondeu e respondeu. Aí, teve a última que, um pouquinho antes desse jogo, o Esporte Interativo tinha postado uma foto que o Neymar comentou. O Neymar comentou, puta que pariu, já querem polêmica de novo. Aí depois eu cheguei a falar com o Neymar, falei, não é assim, assim, assado e tal. E aí, quando ele foi dar entrevista, o professor tinha cortado, mas eu precisava fazer essa pergunta, porque o Neymar tá passando a manhã nova de comemorar assim, né? E muita gente chocou que era pra torcida. Aí eu falei, Neymar, fica aí pra gente. Ah, é, tá, teve esse plano. Eu falei, eu não falei nada. Ele queria falar que tipo, o Esporte Interativo postou o que é a comemoração. Eu falei, não, explica pra gente. Ele falou, é falar menos, jogar mais, é com os amigos dele. Enfim, Leidon, mas é uma, é um perrengue, porque assim, quando você tá numa coletiva, o cara tá falando em francês, ele tá filmando a coletiva. Depois da coletiva, você vai entrar ao vivo. Você tem que pegar uma síntese das melhores respostas e jogar, tipo, no ar, por exemplo. Você tá lá, você tem que traduzir bonitinho. Só que... Eu tô rindo aqui, eu tô rindo aqui já, que eu tô lendo da bola de ouro. Eu, você, o Felipe e o... e o cara da Espanha. A gente em cima da grade, tentando fazer contato, se alguém parar lá atrás da rua. Eu estava, gente, na saída de emergência, sei lá o que era, com os ratos de Paris. Mas continua contando, depois eu te conto essa. Tá. Enfim, aí, Edu, você tem que dominar a língua, no caso, porque você precisa traduzir corretamente as entrevistas, né, do francês e do português. Sim. Depois você tem que escrever bonitinho a legenda pra não passar nada errado e fazer uma síntese rápida na sua cabeça. Tem muitas vezes que eu esqueço as palavras em português, eu limparão inteira, porque, tipo, eu ainda fico pensando tanto em francês que as palavras não vêm. E depois você entra ao vivo pra falar os melhores momentos da coletiva, porque você não vai parar até estar tudo de novo. É aquilo ali, e vai, entendeu? Muito bonita. Pra quem não sabe, Zona Mista é aquela hora que você vê, vocês de cara só veem um painel de patrocínios e o cara ali. Só pra vocês entenderem, é uma minhoca, assim, é um zigue-zague, como se fosse uma entrada de boate enorme, com uma porrada de gente, câmera do mundo inteiro, gente se cotovelando com microfone. aí se o cara for muito bravo, se o cara parar, entra uma porrada de microfone na tua pergunta. Bem, a Zona Mista é o negócio... Eu não curto fazer não, Iza. Eu não curto fazer não. De seleção, beleza. De seleção, beleza. Agora, fora de seleção, não tem vontade de fazer não. Não, é de chorar. A sorte é que quando é de Champions, a gente tem uma posição privilegiada, não só na Flash como na Zona Mista. Ah, tá, sem posição de vídeo, né? Sem posição de filmar. Isso, e os jogadores, param ali pelos detentores de direito e eles depois fazem essas exclusivas na Flash e depois vão na Zona Mista. No campeonato francês, como que a gente faz? Os brasileiros, sou eu, o Rafa, de Angeli, da Globo, o Thiago, Leme que faz para a Folha e para a ESPN às vezes, e o João, do UOL. A gente se posiciona todo mundo junto ali com a imprensa estrangeira, então a gente sabe que ali a gente vai falar português. Se por acaso parar o Mbappé e ele topar falar de novo porque ele já parou, aí a gente faz em francês também. Ah, tá. Mas é essa disposição que a gente encontrou para poder pegar todo o conteúdo na nossa língua, né? Entendi. Deixa eu te perguntar um negócio. A Zona Mística você faz para a tua rádio também, que você trabalha aí ou não? Não, tem um repórter que cobre o PSG da Rádio para explicar o pessoal que eu trabalho na Europa, uma rádio da França. Eu sou edição em crônica, tem uma crônica todos os sábados para falar dos brasileiros da Liga. Claro que sempre a gente dá bastante atenção para o Neymar, que eles pedem isso também, as novidades do Neymar, mas eu falo de tudo. Eu falo dos brasileiros do PSG, do Elion e tudo mais. E aí, Edu, eu só levo para a rádio se tiver um conteúdo que eles não têm. Por exemplo, já peguei uma resposta do esporte interativo, o áudio, traduzi para a França, eles fazem voice over e eles dão os créditos. O apresentador o Leonel fala, ó, tremei, está o esporte interativo e tudo mais. E aí a gente debate em cima de alguma declaração do Neymar, é bem bacana. eles me dão esse passo interessante, eu continuo trabalhando para eles daqui, a gente entrou ao vivo todo sábado, então eles ligam, a gente tem um aplicativo de rádio e eu dou as notícias principais dos brasileiros. Show. Contar para a galera o que aconteceu na Bola de Ouro, é só para você entender. Deixa eu desenhar um cenário. Paris, 12 graus. Mentira. Que 12 graus você está louco, estava muito frio. Estava muito frio. Paris, 6 graus. É por aí. Todo mundo, não, todo mundo de traje, de Oscar, entendeu? E fomos nós. Eu fui de Rafa Delange, de agosto, para a porta do Bola de Ouro. Não, não, vamos lá. Eu, você, a Rafa, da Esporta TV, o Felipe estava comigo e aquele rapaz estava com o Rafa. Éramos 5. Ah, sim. Eu estou lembrando, eu estou lembrando o Felipe me segurando na grade para eu ficar mais alto, para conseguir filmar alguma coisa em cima. Eu mandei uma mensagem para a mulher do Alisson. Natália, eu falei que Natália é verdade. Por favor, fala com os pobres aqui. Só que, gente, você está entendendo? Se o Alisson fosse aquele lugar, o pessoal da rua ia voar. Ah, isso, ia dar muita merda. Depois fiquei pensando nisso. Não tinha segurança ali. A gente foi maluco. Se alguém vem no nosso carisma ali, era uma quina, era uma quina da grade que tem um, tipo assim, para vocês entenderem, aqueles alambradozinhos que divide a entrada de Maracanã e tal, tinha uma grua, aquela grua que faz assim, que vai lá, vai filmar assim, ali era o pé da grua. se algum atleta vai ali para o relacionamento nosso, porque a gente tenha conseguido... Exatamente. É claro que não ia dar certo aquilo, é claro que não deu certo aquilo, né? Mas, Isa, esse tema é um tema bacana de falar, porque você é mulher e você é bonita, assim como a Bárbara, assim como a Tati, e a gente sabe o que acontece, o que acontece aqui na live, acontece no dia a dia. No universo extremamente masculino que é o futebol, extremamente machista, como é que foi a tua chegada a Paris, esse início de trabalho diretamente para os atletas e na zona mista, etc, etc. O que você falasse os contras dessa operação toda que você passou a viver há anos atrás aí? É, Edu, eu sofro preconceito até hoje, mas hoje menos. Quando eu comecei na Bandeirantes, eu era estagiária, já escutava papinhos do tipo, ah, tá lido que a mulher era até bonita gente, eu tomei uma decisão de ser muito boa do que eu faço, no sentido, fiz curso de técnico de futebol, de locução esportiva, sabe, eu investi mesmo em mim, porque eu sabia que por ser mulher eu ia ter que provar muito mais do que os homens. Ele fica assim, ah, mas quais caras são de 96? Sabe, fica fazendo testes com você para ver se você manja. Rola isso, rola isso? Rola, João, hoje a gente comando o cara tomando tudo. Gente, desculpa a palavrão, pode falar. Eu estou assistindo, minha mãe, eu não dei a época que eu vou falar palavrão, mas faz parte da personagem. É mais forte do que eu. Então, e rola muito, rolava muito isso, do tipo, testes e tal, eu falei, só que naquela época do fã, de 2011, 12, era uma coisa que ainda estava engatinhando, já tinha a mulher, a Renata Fama, usa a Máster, ele é super inteligente. Ah, e a Renata, inclusive, vou te pedir essa gentileza, se você conseguir uma linha para falar com a Renata, eu acho a Renata foda, e eu tenho episódio com a Renata, porque eu trabalhei na Cielo muitos anos, que hoje é Cielo, antigamente era do Zanetti, a Cielo fez uma convenção na costa, na costa do Sao Ipe, foi na Fona Sao Ipe dela, e ela apresentou a convenção, eu tinha uma foto com ela, essa foto se perdeu, e eu acho ela assim, pica, e ela tem o ponto certo até, para não ficar, para não transformar em mimimi, sacou? Ela tem o ponto certo, ela tem o ponto certo de tudo, eu acho ela fera, fera, eu vou te falar só, ela, a Bárbara, você, mais umas duas, três, que tem destaque, que consegue estar na televisão, obviamente, estão por um processo de qualidade, e a Renata, óbvio que ela é apresentadora de um programa mais tempo do que a Bárbara e tal, eu acho muito bacana, muito bacana, muito bacana, imagina o quanto difícil deve ser. Não, Edu, várias, eu já pensei em desistir da gente, será que eu vou ter sangue, aí eu falei, eu quero saber, eu amo o que eu faço, eu vou ser boa, ninguém vai ter nada para falar do meu trabalho, porque, cara, se uma pessoa se prepara, e não importa, é para tudo na vida, gente, não é que ela seja urbanista, é para ser tudo que você quiser, se você sabe do que você está falando, se você entende do rolê, você vai fazer muito bem nesse trabalho, não é à toa que vira o mestre e jogador que vem trocar ideia, fala esquema tático, se for resenha em off, sabe, então assim, para mim, o meu trabalho, a gente abre portas, mas para você continuar, onde você está, tem que... Olha o Felipe aí, olha o Felipe aí, olha o Felipe aí. Que Felipe? Felipe, pô, que veio comigo, com a gente. Oi, Felipe. Então, Edu, para você continuar, você tem que ser muito bom, sabe, você tem que saber o que está acontecendo, então, é esse o dos aqui, o diário, digo, Obrigado.